Olá galera do YouTube, eu sou o Jean Odin. Sejam bem vindos a minha continuação de Light 3, que é provavelmente o último jogo da série, infelizmente eu tava gostando pra caramba. É, eu tenho que começar aqui alguma coisa, não é? A antiga, antiguidade, antiguidade Aurea, eu fui trazido aqui mais para configurar o sistema de segurança. Devia perguntar o meu filho, mas acho que ele vai exagerar um pouco. Ha 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 ha, algum problema? Não, eu só queria dar uma olhada nessa antiguidade Aurea. Ha ha ha, é mesmo, então me permita falar sobre. Uau, é tão dourada e grande. Ha ha ha, é mesmo, não é? Foi criada há um tempinho atrás, mas nem parece que é velha. Muitas lendas são contadas aqui na cidade dourada com séculos de história. Eu me pergunto o quanto isso vale. Quantos donos você poderia comprar com isso, será? Provavelmente mais do que você conseguiria comer em um dia. Eu talvez devesse virar um caçador de tesouros. Vai mudar de emprego? Não, não falei aqui, é melhor fazer o que eu gosto. E agora vem o clímax, sem demoras, me permita. Isso foi o sino? Ah, então já são 10 horas, mas mesmo assim, nada. As luzes, o que está acontecendo? Por que todos estão surtando assim? Está muito escuro para o mar? Quem que está falando aí? Ah, ei, eu sei que foi você, F, não bater na minha bunda. Bunda? Eu sei que está aí. Hã? Ouvi algo, é ele? Ih, já roubaram. Oh, tesouro! Oh, estou a salvo! Está, foi só uma falha repetida na luz? Mesmo assim, eu tinha feito uma inspeção completa no circuito. E a fiação? Ah, interrupção, fiação, inspeção. Cid? F, você sentiu uma mentira? Sim, mas deve ser uma por causa das pessoas aqui. E já que é pequena, não conseguiu fazer com que ela crie forma. Enos, o homem da direita, ele sussurrou interrupção, fiação, inspeção... Ah, cara, não é possível que eu tenha acertado. Mas ele nunca fala quando está olhando o passado. Ele só sussurra assim quando está tentando prever o que vai acontecer ou o que vai fazer. Como você sabe? Eu conheci ele um pouco, só isso. Mas se a mentira não cria forma, isso quer dizer que ele não se sente mal em mentir? Ou talvez ele simplesmente mudou com o passar do tempo? Vamos perguntar. Que coisa, vamos ver. Você está bem? Ainda não parece bom. Ah, foi mal. Mas não achei nada de errado na inspeção. Então por que interrupção, fiação, inspeção? O que você fez depois da inspeção? Assim que terminei de chegar ao sistema de segurança, eu vim direto pra cá. E ficou aqui? Não, me senti tonto com todas essas pessoas, então saí pra olhar a janela. Como você deveria saber. Decide. Essa é a primeira vez que nos vemos, não é? Com licença? Bem, sim, não é? Tem certeza? Esse daí não é o amigo do... Dele de quando era criança, parecia um deles lá. Ah, talvez eu esteja vendo coisas. Você me odeia? Eu não devia ter ressentimento com alguém que acabei de conhecer, certo? F? Sim. Vamos comer, vamos comer. Eu... Eu não te odeio. Ah, é mentira, não é? Caralha! Olha quanto dano eu tô levando, gente. Socorro! O que? Só estou com um gosto meio diferente do normal. Me pergunto por quê. Logo essa agora. Você é familiar com dragões? Sim, claro. Eles parecem com humanos e tem habilidades meio mágicas. Certo, essa garota é um dragão, cuja habilidade é dar formas mentiras e então comê-las. Então é claro, sabemos que mentiu para nós. Isso realmente é interessante. Eu ouvi falar sobre isso, mas é muito melhor de entender vendo você mesmo. Mas isso é bom. Foi mais ou menos como eu pensei. Se as coisas tivessem sido meio diferentes, eu teria que ter feito alguns ajustes. Quem é você? Você não é, Enos. Hã? Perdoe minha grosseria. Já está na hora de me apresentar. Hã? Ah, ele é o ladrão. Cara, eu sabia! Eu estou muito bom de investigar as coisas, sério mesmo. Eu acho que é de tanto jogar The Witcher, por causa que em The Witcher 3 a gente investiga bastante as coisas. Boa noite, senhoras e senhores. Se é a sua primeira vez assistindo, bem-vindos. Eu não tenho nome, mas sou geralmente chamada de Borboleta, então me chamem disso. É você! Onde está o senhor Enos Real? Ah, não se preocupe, ele está vivo. Em algum lugar. Mas não vamos perder tempo, ninguém quer isso, quer? Sim, vamos acabar com isso de uma vez. Hã? Que fos... Que só foi esse? Te vejo mais tarde, irmão. Ah, o tesouro! Ah, como isso? Minha... Minha antiguidade! Todos, por favor, mantenham a calma. Ninguém sai dessa sala até confirmarmos que é seguro. Ah, minha cabeça dói. Você está bem, F? Essa lama negra estranha, isso é... Sim, acho que são mentiras. Mas não em forma sólida. Não consigo comer elas assim. Caramba, WTF? Pessoas já foram dominadas por mentiras sem forma antes, mas toda ela sendo lama. Então essa garota, ela faz esse monstro aparecer? E essa coisa, a lama sepa? Sim, é a habilidade dela, mas nunca tinha ficado desse jeito antes. Analisarei isso. Acho que vamos conseguir sair daqui? Se isso bloquear a entrada, talvez não. Podem checar por mim, preciso ficar de olho nas pessoas daqui. Certo, vamos lá, F. Ok. Vamos lá, galera. Vamos checar o que está acontecendo aqui. Essa personagem, eu adorei essa personagem aqui. Nosso ataque físico parece quase totalmente inefectíssimo. Tem alguma coisa aqui pra eu vir pegar? Trebiano. Nota em real. Nossa, tá tudo gosmento aqui mesmo, cara. WTF? Agora dá pra me checar as coisas aqui nos altos andares, galera. Bora. Bora, galera. Eu tô checando aqui porque eu quero achar equipamentos. Deve ter equipamentos nesse jogo aqui. Quero achar equipamentos pra mim. Caminho errado. Ah, como assim? Eu quero... Ah, não. Então eu tenho que checar a entrada, eu acho. Vamos lá. A porta aqui está coberta com aquilo. Acha que pode limpar? Não, nem pensar. Quando fica grudento, eu não consigo comer. As janelas estão todas enlameadas também. Vamos voltar e contar a ela. Ah, tá bom. Manjei. Eu tinha que só verificar, só antes de investigar. Os outros membros da unidade chegaram, mas não tem como entrar aqui. Ah, também não achamos como sair daqui para fora. Ah, não. Continuarei analisando, mas... Senhor Hilbert, tem saídas nesse lugar? Ah, sim. Sim, tem. Sim, a cobertura é aberta de noite, porque... A cobertura é entendido. Odeio de que te pedi isso, mas poderia ter a cobertura. Eu sou o único membro da unidade que pode vigiar esta área. Já que é uma emergência, eu vou tentar ligar para o Capitão Neo também. Esses monstros atacam pessoas? Os menores nunca atacaram, então deve ficar tudo bem se aparecerem. Mas os monstrinhos são dificilmente afetados por outros ataques além dos nossos. Tome cuidado. Continuarei analisando e se eu conseguir achar outras saídas, irei dizer a vocês. Contamos com você. Não fique tão desanimada. Você é a única com quem essas pessoas podem contar. Certo. Ó, ele deu uma... Deu um up nela, né? Deu um... Se anima aí, ó. Com a F, ele anima ela de uma outra forma. Ele dá um tipo um tapa na cara dela. Sempre ele faz isso. Vamos investigar agora. Uhul! Ah. O quê? Essas escadas que acabam de usar para subir ficaram daquele jeito do nada. Acho que não vamos conseguir botar agora. Vamos para a cobertura. Pera aí. Deixa eu checar as coisas aqui. Ah, tá as maids ali. Eu vou checar... As coisas aqui. Group. Vamos comer. Ai, que delícia de comida. Está tudo estranho. Então eu não consigo comer. Ah, pelo menos você... Pelo menos você upa de nível. É verdade. Deixa eu checar tudo aqui. Checar tudo. Eu preciso achar armas, sabe? Tá ligado? Vocês estão ligados, né? Pegou o foco. O quê? Já achei isso daqui? Já não, mô. WTF? Ah... Aí, pronto. Aí, acabou. WTF? Como assim, cara? Eu estou muito bom nessas coisas, sério. Na boa. Sou muito... Sou muito mestre dos magos. Pelo amor de Deus. Eu preciso encher o life. Eu estou com pouco life. Tem algo aqui. Pegou o ganho do mentiro. Orra! Aqui já tem mais coisa, já. Tem algo aqui. Pegou o caramelo de morango. Ah, isso que eu precisava. Deixa eu encher o life do... Do seed aqui. Deixa eu encher o SP! Que vacilo, é manotel. Ah, eu preciso de algo para encher o life. Ai, que droga. Tem algo aqui. Pegou o faro. Pequeno donut. Ah, ok. Já achei todos os equipamentos. Essa coisa aqui já. É facinho achar. Achei que fosse difícil. Uma mesa. Coisa para encher o meu life que é bom ou nada, né? Vai descansar. Ah! Ha! 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 Achei, rapaz! Ah! Agora é para me matar ele rapidinho. Quer ver? Um ataque. Ah! Que ne... Que level nós estamos? Tem como saber? Ah, level 5. Aí, finalizei, vou atrás. Dá para mim ficar matando esse bicho aqui sem parar? Tipo, infinitamente? Ixi, isso não é bom. Quando tem muito respawn de bichos assim, para você upar de nível, significa que provavelmente o boss do jogo vai ser difícil. Pronto, galera. Voltei. Eu fui... Eu fiquei matando um desses bichinhos aí para mim ganhar um pouco de nível. Para mim não passar problema. Só tem um olho aqui, cara. Nojento. Sim. Tá foco com o olho ali. Camel amassado, bloco de notas... Pegou o prof... Sei lá que porra que é... Porra, esses bichos estão saindo em todo lugar. O boss daqui vai ser muito difícil. Impossível. Por causa que nos outros jogos, as mentiras pareciam só em muito pouca quantidade. Como assim? Mas... Com licença. Eu te falei. What the fuck? Aquelas empregadas estão todas loucas também. Vamos pro próximo, então? Não acho que conseguiremos continuar. Está tudo grudento. Mas acho que essas mentiras estão vindo de alguém. Talvez se comermos a fonte conseguiremos subir. Hum... Então vamos procurar essa fonte. É esse olho que é a fonte? Mesmo que não esteja totalmente formada ainda, acho que é a mentira de alguém. Eu acho que precisamos fazer algo que solidifique vindo da pessoa que mentiu. Outra, essa mentira nem é fofa. Bem, posso concordar com você dessa vez. Essa mentira é horrível. Coisa nojenta. What the fuck? Cara, o que eu tenho que fazer aqui agora? Como eu disse antes, não é você. Você tem enfrentado com o mestre em segredo. Ah, e que você tem para dizer isso? Com certeza ela é a culpada, eu vi. O que está descendo? Não me acusse de algo que eu não sabe. Vamos parar de brigar, ok? Como é? Você está parecendo uma suspeita, não acha? Exatamente, só esperteiro e rolar. O que? Que coisa aqui vai descer, descer? Espertinho, o que tem a ler? Ah, nem se esperta. Ah, com licença. O que? Parece que eu tenho pernas, sabe? Pois é. Pois é. Eu senti que meus bebidos só amanteiros me diz. E aí, isso aconteceu. Agora mesmo que eu queria rasgar a sua cara, eu não posso, isso eu estou entendo. Ah, olá? Pode me dizer algo sobre o que aconteceu? Ah, existe um modo de que uma das empregadas está mais próxima do mestre, mas também era bom que o necessário. Começamos a discutir para saber quem era, mas não conseguimos descobrir. Você tem certeza que existe mesmo essa coisa de empregada mais próxima? Sim, parece que o bote se espalhou até entre os servos, mas parece que ninguém tem certeza de quem seja. Porém, é óbvio que é você, não é? Nem pensar, acho muito despeito, falta de você continuar dizendo isso. É verdade, você sempre é mais distante, não tenho dúvidas de que você anda fazendo besteira. O que você disse, vadia? O que faremos? Se essa empregada é uma delas, então alguém está mentindo. Isso quer dizer que aquela mentira em forma de olho é de uma delas. Se descobrimos o culpado e ele admitir algo assim, aí talvez ela crie uma forma definitiva. Vamos ir uma por uma ouvindo o que todas têm a dizer. Ok, vamos lá. Vamos começar da esquerda. Ah, ah, eu também estou pensando que há algo suspeito sobre isso, mas é negável que é uma delas, porque nós somos as únicas que usam esse tipo de uniforme. E todo mundo disse que vem numa garota usando esse uniforme. Acalme-se, você sabe o que eles têm feito juntos? Ah, aham, eu não sei. Só vi que alguém se anjou por aí. Uma das quatro já notarei isso. Vamos lá então, na segunda. Ah, que terrível, por que falar desse jeito comigo? Calma, não chore, nos diga o que sabe. Ok, eu realmente vi alguém comeste uma vez. Ela deu algo a ele, eu acho que foi isso que ela fez. Acho que era quebrado e branco. Eu estava espiando, então não sei bem o que era. Não, isso ajuda muito, obrigado. Você é legal, senhor, quero conversar depois. Conversar depois? Não, estou ótima assim. O que foi, F? Nada, não. Ok, sem lanche mais tarde. Ah, desculpa, desculpa. Algo quadrado e branco, eu notarei isso. Impressão minha ou a F ficou com ciúme do... do... do Léo aqui? Por que ela não limita logo que foi ela? Assim que tenhamos certeza vai esmorrar a cara dela. Ah, ficar mais íntima do mestre é algo tão ruim assim? É claro, o chefe é uma conta bancada pessoal, se for legal com ele... Aham, graças a isso, muitas pessoas tentaram usar ele para conseguir coisas caras. E mais, algumas regras foram estabelecidas para os empregados aqui. Isto é, não podemos ficar muito próximas dele, nem fazer pedidos. Entendi, mas se essas regras estão sendo quebradas, então... Exato, uma delas está conseguindo secretamente joias e coisas caras. Aham, não suporto isso, me dê joias também. Ah, obrigado pela ajuda. Eles têm regras, aham? Assim que a culpada for encontrada, eu vou amarrá-la, arranhá-la, chutá-la e melhorá-la. Você viu seu mestre e essa empregada juntos? Não, só ouvi sobre. Mas alguém me disse que ela tinha cabelo que eu senti. Cabelo grande? Tem empregadas aqui que são garotos? Não acho que isso seja o importante no momento. Cabelo grande, aham? Efi? Sim, eu sei, tem definitivamente... Tem definitivamente uma mentira. Mas ainda está muito enlameada. Normalmente pessoas sentem culpa e se fazerem parecerem como monstros. Sim, realmente. Sempre tiveram evidências, bem provas de que era mentira. Então geralmente outra pessoa vem e confirma. É sempre assim. Você pode fazer criar forma se souber que é uma mentira, né? Ah, sim. Mesmo se a mentira é mentirosa de mentir, sua mentira ela ainda me não mostra. Ótimo, então vamos procurar por esse andar. Se acharmos provas de que alguém está mentindo, vamos mostrar isso a ela. Eu odeio esse tipo de coisa. Gostaria que o fato de eu poder ver através da mentira fosse o suficiente. Então, como você já sabe que são mentiras, Cid? As pessoas que são as melhores em reconhecer mentiras são as melhores em contá-las. Bem, tanto faz. Vamos, tem outras coisas que me deixaram curioso. Tá bom, vamos lá, Cid. Peraí, o que eu tenho que fazer? Cara, eu não sei o que eu tenho que fazer. Sério mesmo. Sério, tipo, sério ou rão. Não, eu tinha que matar isso aqui? Não, acho que não. Ah... Ai, o que eu tenho que fazer? Bom, galera, eu vou por um episódio por aqui. No próximo episódio eu vou ver quem que das empregadas estão mentindo, ok? Falou pra vocês... Ah, peraí, não, peraí. Dê like, se inscreva no canal também. Se inscreva no canal também, dê favorito no like. Isso aí. Nos vemos na próxima. Falou pra vocês. E até a próxima. Até a próxima.